Olá, eu sou Fernanda Moura, eu sou oncologista clínica do Hospital Daya. Eu sou o Osvaldo, sou uma astrologista da equipe de Oncologia. Outra coisa que é muito disseminada é o autoexame como uma forma de rastreio do câncer de mama. Queria que você falasse um pouquinho, Osvaldo, sobre o autoexame, que eu acho que é mais para uma mulher se conhecer do que um autoexame ou um rastreio. O autoexame, a denominação autoexame é algo que a gente tem que pesar na balança e entender o que é uma coisa ou outra. Você fazer o autoexame e descartar que não tem nada, isso está errado, porque você não é especialista, então, teoricamente, você não sabe definir o que está preocupante ou não. O que você deve e a gente recomenda é se conhecer uma vez por semana, se examinar no banho, conhecer se aparece alguma alteração ou não, mas não ter alteração não significa que não tem nada. Então, deve fazer o exame de rastreio, como a gente comenta a partir dos 40 com a mamografia e em alguns outros casos específicos que depois a gente pode conversar. Fazer os exames de imagem de rastreio e se conhecer, mas estar normal não significa que não tem nada. Então, isso é importante para a gente não deixar de procurar atendimento por não sentir nada de diferente. Nosso Outubro Rosa chegou, teremos vários conteúdos para vocês. Se tiver qualquer dúvida, marque com um de nossos especialistas. Tchau!